O Arena, pela influência do Jean-François Guarnieri e do Oduvaldo Viena Filho, no começo, acabou seguindo muito mais, vamos dizer assim, uma linha do que a gente se chamaria hoje o Partido Comunista Tradicional, enquanto que o Oficina foi mais para um lado anarquista ou anárquico, se a gente quiser chamar assim. Isso já cria diferenças muito grandes no encaminhamento do trabalho específico. Embora isso também não tivesse, vamos dizer, conotação apenas política, havia preocupação mais estética, no sentido de que o Boal, nessa fase final, ele estava mais sozinho, o Vianinha tinha ido para o Rio de Janeiro e ele estava desenvolvendo, aliás, ele fez de parceria com o Guarnieri, tanto o Zumbi, Arena Contra Zumbi, como Arena Contra Tiradentes, em que a influência de Brecht estava muito marcada nessa adaptação brasileira do conceito brestiano. E o Zé Celso já estava mais marcado pelo lado anárquico do Living Theater, de um lado, e pelo Grotowski também, com outras implicações de natureza estética. E com isso eu acho que as diferenças acabam se tornando mais palpáveis mesmo.